Está tudo dando no céu os devidos lugares, mas acontece uma catástrofe na festa. O fim da festa acabou. E estamos falando de um momento de alegria, de um momento de felicidade. Estamos falando de um momento de regozijo, de um momento de aliança. Mas a palavra está no meio da festa, mas até o momento não foi dada a oportunidade para a palavra. Lembrando-se da palavra quando o problema veio. Lembrando-se da palavra quando o problema aconteceu. Quando a situação caótica apareceu, alguém lembrou. A palavra está no meio de nós. Ministério sem palavra de Deus não é ministério. Dom sem palavra de Deus não é dom. Se a palavra de Deus também estiver na tua vida, você não vai passar de uma lata vazia lançada no meio do vento. E a realidade de Cristo no meio daquela festa, ele continuou no lugar dele. Até que foi lhe dado a oportunidade. A Bíblia vai dizer que Maria, no meio da festa, quando percebeu que faltou o vinho, que acabou o vinho, ela soube a quem recorrer. A Bíblia vai dizer que Maria disse, mestre, o vinho da festa, acabou. A realidade é que tem muita gente vendo a alegria se esmaindo. O único recurso é a palavra. Não tem outra estratégia para ganhar uma alma. Não tem outra estratégia para trazer avivamento. Não tem outra estratégia para trazer mudança na conduta. Não tem outra estratégia para trazer mudança no caráter. Não tem outra estratégia para trazer mudança na palavra. Maria disse, a única coisa nessa festa, a vontade é uma alma, é trazer a palavra para o chefe da festa. Talvez a palavra para você é um momento chato. Talvez a palavra para você não é um momento lisonjeiro. Talvez para você é um momento da palavra, um momento que não tem alegria. Pastor, o melhor momento do culto é quando alguém está louvando, quando alguém está cantando. Mas na hora da palavra me dá sono. Na hora da palavra eu não consigo sentir nada. Na hora da palavra parece que o pulo a pulo, roda a roda e vai embora. Na hora da palavra o glória é Deus e vai embora. Na hora da palavra o glória é Deus e vai embora. Mas se a palavra não tiver no nosso meio, esse encontro não passa de uma reunião normal. Se a palavra dele não tiver na tua vida, minha irmã, não adianta cantar bonito, não adianta reger bonito. Porque se a palavra dele não tiver na tua vida, não tem manifestação de Deus. Ou que a gente busca o recurso dentro da palavra. A palavra está na festa. Diga para quem tem que usar a palavra, está na festa. Só não deixa para lembrar que a palavra parte demais. A realidade é que tem muita gente dizendo, olha, nós não precisamos de Jesus neste momento. Na hora certa eu sei a hora, como buscar a Ele. Na hora certa eu vou até recorrer a Ele. Quando chegar aos 45 segundos, o segundo estiver quase estourando. Talvez eu procure a Ele. Mas a palavra está dizendo, enquanto você não me convidar para a tua festa, pode ficar tranquilo que eu vou permanecer no meu lugar. Se para você é o momento da palavra, é o momento infador, pode ficar tranquilo que Ele não vai te atormentar. Mas disse o apóstolo Pedro, Mestre, para onde fugiremos nós, se só tu tens palavras, se fulgar é terra. Você não sabe o que é a palavra de Deus, eu vou te explicar agora. Você que não consegue ficar cinco minutos olhando a palavra, você que não consegue ficar três segundos, ouviu a palavra. O Zendurião saiu de Cafarnaum, atravessou todas as ideias, parou Jesus no meu lugar e disse, Mestre, eu não sou tido do que entro debaixo do meu teto, eu só quero uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Mestre, eu não quero um culto de ação de graça. Eu não quero pula-pula, não quero roda-roda na minha casa, eu não quero louvor disso, eu só quero uma palavra. Tem gente que está morrendo porque não está confiando na palavra. Jesus Cristo, Jesus Cristo, e se passamos para outra banda do arco, a palavra está no barco. A Bíblia vai dizer que houve uma tempestade, e eles desacreditaram. A tempestade quase virou o barco, eles desacreditaram na palavra. A pior coisa é quando você acha que a palavra não é tudo para a tua vida. A pior coisa é quando você acha que a palavra dele não vai trazer mudança para a sua vida. A Bíblia vai dizer que Cristo levantou-se no meio do barco, disse, Cessa-te vento, acalma-te marco. E disse-se aos apóstolos, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem a sua impórdia. Talvez você não está entendendo, mas quando Cristo chega no lugar, não chega para ficar olhando para você. Ele chega para mudar através da palavra. Eu não vou te dar essa caixa de sonho, eu vou te dar a minha palavra. Ele não vai te dar essa bateria, eu vou te dar a minha palavra. Ele não vai te dar essa guitarra, eu vou te dar a minha palavra. Ele falou para o Abraão, Abraão, sai com a minha palavra. Para onde eu vou? Eu só preciso da palavra. Eu não sei onde o Senhor vai me colocar, mas a única coisa que eu preciso é só para a palavra. A minha vida é a minha vida. Aleluia! Aleluia! A realidade é que a palavra de Cristo é a nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje e disse, Pastor, estou passando uma necessidade muito grande na minha casa. Mas eu ainda estou de pé por causa da morte. Glória a Deus! Aleluia! Glória! Glória a Deus! Quando ele chegou no meio da festa, alguém disse, olha, passa a oportunidade da palavra. E deixa, deixamos ver o que a palavra vai fazer. a realidade é que você não quer ver Cristo falar. Aleluia! Você quer ver Cristo agir. Aleluia! Cristo não age. Cristo só fala. Você não quer ver o que você fala. É! Glória! Maravilha! Cristo não te pega pela tua mão e diz, olha, eu vou te levar na porta de emprano que eu abri. ele só fala assim, eu vou abrir a porta. Aleluia! Cristo não diz, olha, eu estou aqui para dizer para você que eu estou trazendo a cura. Ele disse, eu vou te dar a cura. Glória! Glória a Deus! A realidade é que tem muita gente aqui, mas tem muita gente esperando alguma coisa cair no céu. Enquanto tem gente dizendo, Deus, eu estou na prova, mas eu ainda acredito na palavra. Eu estou no meio da tempestade, mas ainda confio na palavra. É um gigante que está me afrontando, mas eu ainda confio na palavra. Eu ainda creio na palavra. Você não consegue confiar em tanta gente, você não consegue confiar na palavra que a Cristo te liberou. Meu Deus! Eu estou aqui para dizer para você, Deus só vai falar com você através de palavras. Aleluia! Pastor, e por que é que não estou ouvindo a voz de Deus? Talvez você não está ouvindo porque você quer de um jeito não estar falando de outro. E a realidade é que tem muita gente teimosa na casa de Deus. Enquanto Deus está falando, vai para a direita, e eu quero ir para a esquerda. Mas no meio daquela festa, alguém diz assim, olha, fazei tudo o que Ele fizer. É isso que diz a Bíblia. Fazer tudo o que Ele fizer. Não. Fazer tudo o que Ele vos disser. Aleluia! 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 Pastor, eu não entendi, vou te explicar agora. Deus fala para você, levanta e vai. Deus fala para você, para. Deus fala para você, canta. Deus fala para você, está atravessando uma situação difícil na sua vida. Deus fala a rua que você deve entrar. Deus fala a rua que você deve sair. Deus fala onde você deve ir. Deus fala onde você deve chegar. tudo o que Ele vos disser. A realidade é que tem gente controlando o ministério, a moda bambu. O que é a moda bambu? Fazer tudo o que eu fizer. Aleluia! Deus está dizendo, conserta hoje. Vai lá e pede perdão. Ele que errou. Deus está dizendo, olha, confesso do teu pecado. Aí você está dizendo, tem gente com pecado maior do que o meu e não da peça. Deus está dizendo, eu não quero que você assume essa posição, não se quiser essa posição é o que me dá destaque. Eu vou entrar no ministério aqui, por favor. Eu sou o compostor e as minhas ouvidas. Então, pastor, se alguém não está ouvindo a voz dele, não é a ovelha dele? Aleluia! 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 É! Tem alguém no conjunto dando problema porque não é a ovelha. Aleluia! Tem alguém na igreja dando problema porque não é a ovelha. Aleluia! A ovelha ouve a voz do pastor. E a ovelha não está preocupada em render a glória para ela. A ovelha sabe que a glória é do pastor. tem alguém na igreja. Tem muita gente aí dizendo eu sou ovelha mas não consigo ouvir a voz do pastor. Ele disse eu sou o bom pastor e as minhas ouvidas Você não canta quando você quer, você canta quando eu mando você cantar Você não prega quando você quer, você prega quando eu mando você pregar Você não vai onde você quer, eu mando você ir Se eu mandar você vai, se eu mandar você ficar, você fica Se eu mandar você parar, você para Se eu mandar você se levantar, você se levanta Se eu puder você desarmar, eu tento ir embora Você tem que ir embora Porque quem é a minha ovelha Ele é o meu amigo, meu amor Ele ia atravessar a Macedônia Mas fui impedido pelo Espírito Foi impedido pela palavra O meu verbo na tua vida não é você O meu verbo na tua vida é o meu carro Se você ler em toda a Bíblia Sagrada Você vai ver Que Deus Em toda a Bíblia Só falou A Bíblia já começa assim Haja luz Haja expulsão Glória Glória Então para você que está querendo ter um sucesso ministerial Só tem um segredo Que é o mais difícil Como o Bíblia está morado Glória a Deus Tem gente que até põe o seu Mas o que eu preciso fazer Para ser diferente na igreja Comprar um sapato bonito Comprar uma roupa bonita Comprar uma gravata bonita Comprar uma sandália bonita Comprar um vestido bonito Não Para ter sucesso Não somente aqui Mas em qualquer lugar É só ouvir a palavra Glória 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 E Cristo disse Se vós estivés em mim E as minhas palavras estivés em vós Pedireis tudo E vós será concedido Estão pedindo, 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 pedindo Não estão concedendo nada A Bíblia é muito simples de entender Aleluia Se vós estivés em mim E as minhas palavras estivés em vós Pedireis tudo E vós será concedido Aleluia Mas isso é mentira Como é que eu estou pedindo Que não está chegando Porque você não tem medo Aleluia Aleluia Estou errado ou não Aleluia Se está pedindo, pedindo, pedindo E não está chegando Porque você não está nele Porque quem está nele não pede o que lhe convém Quem está nele pede o que convém para o sol Glória 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 Essa camisa aqui para festividade Eu vou comprar ela Porque eu acho que vai ficar bonita Não, eu acho Não Eu vou comprar essa camisa aqui Porque eu acho que todos vão concordar Você não faz o que lhe convém Você faz o que convém O reino dos céus Lá fora você não varia um centavo Lá fora você não tinha valor nenhum E aqui na igreja você quer colocar ordem Já tem alguém que coloca ordem na igreja Glória 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 E a realidade que quem ouve a palavra dele Tem sucesso em qualquer lugar Glória 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 Quem ouve a palavra dele Se sobressaia em qualquer lugar Aleluia Sintina Helmote Helmote E Gilead Os pastores falam assim Isaac Essa terra aqui é nossa Vai cavar poço em outro lugar Isaac arrumou as malas E foi para outro lugar Chegou lá, cavou poço E deu água Os pastores chegaram Isaac Essa terra aqui também é nossa Vai cavar poço em outro lugar Isaac arrumou a malas Pegou a esposa E foi para outro lugar Cavou poço E deu água Alguém disse Isaac Essa terra aqui também é nossa Isaac arrumou as malas Oh, preste atenção Isaac arrumou a mala Pegou a esposa dos filhos E foi para outro lugar Quando chegou lá Cavou poço e deu água Alguém disse Não adianta parar ele Aleluia Porque por mais que ele vá para o lugar deserto Aonde ele cava o poço Tem água O mistério não está na terra O mistério está em matar Isaac Se a gente quer parar Isaac Se a gente quer parar Isaac De prosperar Tem que parar ele Tem que matar ele Oh, aleluia Não conseguem te matar Aleluia Adeus Porque a palavra Está na sua vida Presta atenção em uma coisa Obrigado Por mais que tem que te parar A palavra de Cristo E o patente Aleluia João recebeu uma promessa Ele disse De todos que a questão Você vai ser o único Que não vai morrer pela mão dos mártires Você vai morrer De velhice O diabo diz Como é que é? Essa é a promessa mais fácil de quebrar Atos capítulo de número 2 A igreja inicia O Pentecoste Tomou a igreja A Bíblia vai dizer Que Herodes Assume o governo Assume a cadeia E a primeira coisa A Bíblia vai dizer Herodes Para ter sucesso Tem que parar os crentes E quem são os líderes? João e Pedro Pedro e João Perseguido na igreja de Cristo A Bíblia vai dizer Que com o passar do tempo Já no livro de Atos Capítulo de número 4 A igreja está sendo perseguida E o inimigo está focado Em matar quem? João Esse O inimigo está preocupado Em assassinar A Bíblia vai dizer Que a perseguição Com a igreja aumenta Mas, todavia Não conseguem pegar João João foi empurralado Várias vezes A Bíblia vai dizer Que quando pegaram João Jogaram ele De um alpendre De seis andares João caiu Fraturou a costela E ao mesmo tempo Desmaiou com a dor Alguém disse João morreu E vamos jogar No Vale dos Mortos Levantaram Foi pelo segundo nero De um período Neopestamentário Pegaram João Jogaram João No Vale dos Mortos Alguém disse Olha, já morreu A promessa Que Cristo tinha feito A ele Já se quebrou Ele está lá No Vale dos Mortos Jogado De repente Chega no ouvido De Nero Que uma das igrejas Da Ásia Menor Está crescendo De uma forma potente Quando ele chega lá Na igreja Tem um velhinho Segurando uma bengala E disse Irmãos Convertidos a Deus Aleluia Quem é esse velhinho Pastor João Alguém disse Não matamos esse homem Ele disse Não A palavra dele Aleluia Aleluia E João Ficou numa quarentena Guardado no presídio Então quem vai chegar Para ele Vai dizer Olha Eu não sei se você sabe Mas tem gente Que não consegue Nem chegar Na ilha de Pátios Preste atenção Mas antes De lançar João Na ilha Vamos lançar ele Em uma bacia De azeite Vervendo Lançaram João Na bacia De azeite Só que João Não teve Queimaduras Aleluia Alguém dizia A paz E a paz Não morre Dizia Não Mas quando Chegar na ilha Pátios Lá Ninguém Sobrevive Mas só que O barco Não se aproximava Da ilha A ilha Além de ter Bestas Feras Ao redor Da ilha De Pátios Havia muitos Tubarões Alguns presos Nem chegavam Na ilha Quando chegavam Chegavam Voltando perna Voltando braço Porque conforme Eram açoitados E lançados Na água Rapidamente O tubarão Conseguia farejar Através do sangue Então alguns Nem chegavam Na ilha Então lançavam Os presos Na água E eles tinham Que nadar Apera a ilha E aquilo ali Virava Acabava virando Comida de tubarões Mas só Mas por que é Que o João Conseguiu chegar Na ilha E com vida Por causa De uma coisa De João Não saia Sangue De João Saia Azeite O tubarão Dizia Eu não quero Azeite Eu quero Sangue Então João Conseguiu Chegar na ilha E alguém disse Rapaz Esse homem Não morre De jeito nenhum E foi na ilha De Pátios Que João recebeu A revelação Escatológica Uma vez Guardado Por Deus Você pode ir A qualquer lugar Porque a palavra Te guarda A palavra Te protege Uma vez Que a palavra De Deus Está sobre a tua vida Muita gente acha As pessoas Vão tentar Te assassinar Vão tentar Te matar Mas a palavra De Deus Te protege E quem está Protegido Pela palavra Acaba recebendo Livramento A Bíblia vai dizer Que o Jequem Não estou Moisés Dentro do Nígono Mas Moisés Estava guardado Na palavra Enquanto Muitas crianças Estavam sendo Mortas Com proclodidos Moisés Conseguiu Chegar Na mão Da vida De Faraó A palavra Com luz Do teu ministério Te leva Para onde Você talvez Não quer ir Chegando Nas mãos De Faraó A palavra De Deus Fez Moisés Crescer Dentro Do Egito A realidade É que tem gente Que não consegue Confiar Nesta palavra É que tem gente Que não consegue Acreditar Nesta palavra E uma vez Que Cristo Ele liberou Uma palavra Sobre a tua vida Pode vir O vento Que vier Pode sobrar O vento Da mal Que der A palavra De Cristo Te promete A Bíblia vai dizer O salmista Diz assim O justo Florescerá Como a palmeira E por que Como a palmeira A palmeira No meio Do deserto O vento Sopra Ela enverga Mas não quebra O vento Sopra A palmeira Enposta No chão Mas depois Que o vento Passa Ela volta Ou logo E por que Que no meio De um deserto Escaldante A palmeira Continua Verde Parece que As suas folhas Não caem Parece que Os seus galhos Não secam Porque o segredo Está na raiz Da palmeira A palmeira Primeiro Ela não germina Para cima Primeiro a palmeira Germina Para baixo Enquanto A raiz Da palmeira Não encontrar Os lençóis Freáticos Ou seja Não encontrar água Por dentro Da terra Ela não Aparece Mas como você Não entender Meu Deus Aleluia Aqui está a raiz Da palmeira A semente Da palmeira Ela vai Para o fundo Da terra Vai para o fundo Vai para o fundo Vai para o fundo Quando encontra água Ela estabelece A sua raiz E depois E depois Que ela aparece Glória a Deus Aleluia a Deus Você não entendeu Eu vou repetir De novo Aqui está a semente Da palmeira Ela vai para o fundo Da terra E quando é que ela aparece Pastor Quando ela encontra água Quando ela encontra água Ela estabelece A sua raiz Aí Ela aparece E por que é que tem gente Aparecendo Se nem estabeleceu A raiz Aí Eu saio No primeiro Cunhinho Que deve ser levado Não se preocupa não Mas tem gente Que só aparece Quando está firmado Na palma Então a vida Dizendo justo Florescerá Como a palmeira Aleluia Tem gente Que vem escondido Em Deus Só recebendo A palavra Só recebendo A palavra Só recebendo A palavra Aleluia Enquanto tem gente Que quando recebe O primeiro afronto O primeiro a sorte Já logo se desvia Já logo sai da igreja Tem gente Que já viu você Entrar e sair Entrar e sair E tem gente Que permanece Aqui O vento sopra Inverta Mas não abre Inverta Porque está firmado Na palavra Está firmado Na palavra Está querendo aparecer Na hora errada Está querendo aparecer Se tem estrutura Está querendo assumir Compromisso E nem conhece A palavra Está querendo assumir É responsabilidade Mas ainda não está Respondado Na palavra Aleluia Não sei se você sabe Mas todo líder Tem que ser imparcial Mas todo o que é Ser imparcial Nenhum líder Pode escolher um lado Aleluia Nenhum líder Pode fazer grupinho Exclusivo Para si Aleluia O líder Tem que saber Atender a todos Porque o líder A única coisa Que reze a sua vida É a palavra Tem gente Que você não consegue Olhar ele na cara Mas Deus fala Tem que olhar Porque é ele Que eu quero salvar Glória a Deus É a palavra Que ordena Aleluia É a palavra Que ordena É por isso Que tem gente Que está firmado Na palavra Tem gente Que você vê Não está aqui A passeio Aleluia Não está aqui Para buscar um namorado Uma namorada Não está aqui Para ficar em evidência Para ficar em destaque Ele está aqui Porque sabe O compromisso Que tem Com a palavra E sabe qual é a realidade Que muita gente Entra e sai Entra e sai Mas ele não Permanece Aleluia E sabe qual é a realidade Que ele consegue Ouvir a promessa Que ele fez Glória Pastor Eu recebi uma promessa De Deus Já tem mais de três anos E essa promessa Não se cumpriu ainda Na minha vida Fica tranquilo Deus fez uma promessa Com o Abraão E só foi cumprir Ele com quase cem anos Aleluia O tempo Não é você Que determina O tempo É Deus Enquanto você Não pegar a palavra Tomar força Da palavra E encaminhar Ficar parado Ficar estardo Não vai adiantar Mas tem gente Que confia na palavra Aleluia Eu quero fechar Esse texto aqui Falando de um profeta Falando de um profeta Falando de Eliseu Você crê que a palavra Revela Sim Eliseu estava em Dotã Orando E vem nadar E disse assim Olha Existe alguém Que está distraindo Porque todas as vezes Que eu vou invadir Israel Israel Já sabe Todas as vezes Que eu vou lutar Para invadir Israel Israel Já sabe E eu disse Ei Ninguém aqui É contra o Senhor Tem um homem Na Indotã Que ele conheceu A palavra Todas as vezes Que esse homem Ora O Deus O Deus O Deus Revela Para eles Quais são As nossas estratégias Só está perdendo Batalha Porque não está Ouvindo a palavra Só está perdendo A batalha Porque está querendo Não fazer do jeito O que quer Mas Eliseu não Eliseu vai para os velhos Eliseu ainda é o tipo de crente Que vai para os velhos Eu não sei se ele está vindo hoje em dia Mas Entendeu É porque a gente vai para os velhos Aí quando o inimigo Vai se levantar Para invadir Israel Ele fala Eliseu O inimigo está vindo aí E ele vai lá Presta atenção nisso aqui Ele vai lá Do rei Que não ora E diz Olha Tira o teu acampamento Daí Que o inimigo está vindo Sabe o que Eliseu está fazendo A palavra além de falar com ele Dá livramento até para quem não busca Deus Tem gente na tua casa Que o inimigo armou uma arapuca para matar Mas a palavra se revelou para você E Deus disse Por causa de você Eu dou livramento para ele Por causa de você Eu dou um escape para ele É o que o inimigo Já sabe Já tem um conhecimento Que por mais que ele tente parar Alguém da tua casa Ele não vai conseguir Porque ele só consegue parar Alguém da tua casa Parando você Então é por isso que vem na tarde Vai cercar a casa De Eliseu Quando ele chega Cerca a casa de Eliseu Chega assim Diz assim Eliseu Eu não sei você Mas eu estou arrumando a mala E estou indo embora Porque a casa está totalmente Encercada Meu Deus Tem gente que diz assim Eu estou contigo Tá pastor Estou contigo Pode ficar tranquilo Mas o inimigo pisa na porta Pastor Esse negócio Tem gente que diz assim Pastor Pode ficar tranquilo Porque eu não vou abandonar mais No primeiro relâmpago Só que ele É um tipo de crente Que não é levado Pela palavra Eu tenho visão de Deus Eu tenho visão de Deus Ele está focado em Deus Ele não perde a ligação Ele não perde a ligação Ele não perde a ligação É rapaz Ele fica tranquilo Muitos são os que estão conosco Do que os que estão com ele Mas forte é Deus Que está contigo Sabe qual é o pior? Que a palavra de desânimo Não vem de lá de fora A palavra de desânimo Vem daqui de dentro Como é que tem esse negócio? Às vezes quem te desanima Não vem de lá de fora Às vezes quem te desanima É quem está aqui dentro E quando eu falo aqui dentro Eu falo de forma literal Quer dizer, Lima É quem está no seu lado Que não acredita na palavra Que Deus revelou a você Só está dando errado Na tua vida Porque não está buscando Orientação Para chegar com a palavra Porque se buscar Orientação na palavra Mundo, eu quero fechar Mas Deus está me dizendo De uma palavra Que eu vou te dizer Para você agora Aleluia a Deus Golias contra Davi Golias e Davi Preste atenção Golias usou uma arma Na própria Davi E Davi vai usar uma arma Na mesma proporção Da de Golias Preste atenção Golias está vindo Com uma Lança A espada de Golias Está guardada Na Bahia E Davi está dizendo assim Olha Eu só preciso De uma tiradeira Quem sabe o que é uma tiradeira? Eu vou levantar a porta Espada É para combate Corpo a corpo Lança É para combate A longa distância Então Golias está Com a espada Guardada Mas com a lança Na mão E Davi? Davi vai usar Uma funda Ou seja Uma tiradeira Já que você Golias Não quer se aproximar Para lutar comigo Eu também não vou Se aproximar Para lutar contigo Você sabia Tem muita gente Pergando a batalha? O inimigo está vindo De lance E ele quer usar a espada A batalha E até ganha A vitória Era certa Mas usou A arma errada Se lança É uma arma Ao longo da distância A funda Também é uma arma Ao longo da distância Davi disse Clorias Podem ficar tranquilos Que eu estou ligadinho Aqui E sabe por que Tem muita gente Perdendo a batalha? Porque está usando A arma errada Eu estou dizendo assim Não é essa a arma Que é para usar Sabe qual é a arma Que o indivíduo Tem usado Para os dias atuais? Um tipo de lança Um tipo de lança Para os dias atuais Nunca vão falar isso Na tua cara Nunca vão dizer Que você não presta Na tua frente Mas De longe De longe vão lançar As palavras Não é? Anda Você está Pulando lá Não se for Agora Eu quero saber Por que Eu posso Dar a oportunidade Para quem Se crente Eu quero saber Por que Que não conduz Só ela Tem cano É lança Isso é lança Fofoca Lança Injúria Lança Calúnia Lança Meu Deus Tudo isso É lança Aí você está Não está ligada Com Deus Você vai lá Usar a espada Olha como é que você faz Você vai lá Bater na porta Nessa Dessa pessoa E vai dizer Eu quero saber Por que você está Falando da minha vida Aí ele já viu O barraco Na armada Aí o inimigo Diz Se mais uma É crente Mas não sabe O lugar Aleluia O inimigo Está lançando Uma palavra Lá no facebook Para você Já que ela está Ficando comigo No facebook Eu vou na casa Dela agora Eu quero saber O que ela tem Contra mim Aí o inimigo Diz Se mais uma Não sabe Usar a água Mas tem gente Aí que Recebe a calúnia Recebe a fofoca E onde Que ele vai Usar essa arma Ele vem Para a consagração Jeremias 33 Verso 3 É por isso que tem gente Até agora agarrado Por que está agarrado? Porque o filho ia mandar contra ela E ela foi para o joelho Porque o filho ia mandar contra ela E ela foi para o joelho Jeremias 33 Então vamos levar por isso que tem gente Não vai levar por isso que tem de cuidado Já não vai levar por isso que tem de cuidado Aleluia Aleluia É qual é a realidade? A realidade de quando ele corta Que você importa para mim, Deus Aleluia Fica pra mim Aleluia Então eu vou te explicar tranquilo Não se desiste ver Se foi Deus que prometeu O problema se está de pé Somente te espera Glória a seu nome Não se desiste ver E não pegue a fé Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Glória a seu nome Glória a seu nome Quando alguém falar mal de você Vai pro joelho Quando alguém falar mal da tua fita Vai pro joelho Quando alguém falar mal da tua fita Vai pro joelho Aleluia Crenço não tira satisfação Aleluia Crenço não vai tirar satisfação Aleluia Porque quando você vai pro joelho Porque quando você vai pro joelho As coisas se resolvem A realidade A realidade Está faltando isso Está faltando o que pastor? A realidade está faltando aquelas pessoas que não se apavoram com qualquer notícia Paulo aparece Paulo aparece Lá na prova do barco E Paulo vai dizer assim Ei Está todo mundo lançando o reino na água Lançando bolsa na água Por quê? Não se preocupa Lançando o navio Vai se despedaçar Todo O quê? Vai se despedaçar Do navio Mas não vai morrer ninguém Deus me entregou a vida De todo mundo Daquele mundo Tem gente apavorada com a tempestade Paulo diz Não Fica tranquilo Ele já me apavorou O navio vai quebrar Aleluia Fala pra quem nos amava O navio vai quebrar Vai quebrar o navio Mas nós vamos chegar na ilha de Malta O navio vai se despedaçar todo Vai chegar na ilha todo molhado Mas Paulo diz Fica tranquilo Porque Deus me disse Não vai morrer ninguém Glória a Deus Glória a Deus Se Deus falou que Ele vai garantir É porque Ele vai garantir Aleluia Se Deus falou que Ele vai livrar É porque Ele vai livrar Glória Então apenas confie na palavra de Deus Acredite apenas na palavra de Deus Você está desesperado com as situações Que estão acontecendo na tua casa Mas Deus está dizendo Fica tranquilo Porque eu vou salvar Fica tranquilo Porque eu vou dar a minha família Fica tranquilo Fica tranquilo Porque eu vou providenciar Aleluia É só ficar e vai Glória a Deus Não é ficar perdendo tempo Diz que andando na tua cabeça Com coisa placada Com coisa pequena Finge que nem é contigo isso aí Aleluia Nossa Ah, mas tu é pior É que não tem jeito Não tem jeito Tem hora que Parece um inimigo sábio Não sabe O inimigo sabe como se parar Só que uma vez Confiando em Deus Uma vez que você recebeu a palavra Você vem para a igreja tranquila Você volta na igreja tranquila Você vai lançar tranquilo Você vai para casa tranquilo Porque a paz de Cristo É como a sua vida Tem uma que dá até jorna Mas porquê Quando alguém diz assim Olha, não se desespere Ela está desesperada Porque ela está precisando de um milagre Mas Deus está dizendo Fica em paz É difícil Fica em paz Não é? Fica em paz Porque no controle Estou eu Cristo do Senhor Glória a Deus Fica tranquilo Não entre em desespero Porque no controle O Senhor está Não vai acontecer Nada com você Deus Mas e o tiroteio? Deus Mas e a bala perdida? Deus Mas e o caminho de morte? O caminho de morte Para você vai virar Caminho de livramento Glória a Deus Fica em paz Porque enquanto você estiver orando Deus está aguardando Você pode ficar ligado Nessa noite Deus Ele quer orar Para você Enquanto você está orando A gente buscando a Deus Deus está se manifestando Ele é no miterrágio Eu quero acreditar Que nesta noite Você vai sair ali Revestido de poder O marido vai liberar Uma palavra O marido vai liberar Uma palavra Você vai ser Revestido de poder Alguém do meu do caminho Pode até liberar Uma palavra Você vai dizer Não, mas eu fui Revestido Glória a Deus 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 Aleluia Você vai ser revestido De poder Nada vai te tirar Da graça Aleluia Nada vai te tirar Da presença Aleluia Aleluia Mete os meus olhos Nessa noite Eu creio que Deus Está te revestindo De poder Nesta hora Está te revestindo De autoridade Deus Está liberando Uma palavra Para a tua vida Hoje Aleluia E esta palavra Vai trazer mudança Para quem está Dentro da tua casa Vai trazer mudança Para quem está Dentro da tua vida Aleluia 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 Existem pessoas Que precisam Receber uma palavra Tá bom Aleluia 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 Não cessarão Não cessarão Não cessarão De quem está Em conta Em conta A nossa vida Vai nos trazendo Consolos Trazendo Reino Edifica-nos Dentro da tua Palavra Exorta-nos Dentro da tua Palavra Nos coloca No caminho Reto Nos faça Trilhar Lugares altos Senhor Senhor Nos faça Santar Lugares altos Que o teu Espírito Possa Habitar Na nossa vida Pai Que a tua Graça Ela possa Nos trazer Vida E vida Que é uma abundância Deus Te pedimos Porque tu és Maravilhoso Eu creio Teus Poder Eu creio Na promessa Feche Teus olhos Tudo Que o Senhor Me Prometer Ele Vai Cumprir Eu sei Ele Vai Cumprir Eu sei Creio Nas Promessas Do Meu Deus Ele É Fiel Eu sei Ele É Fiel Eu sei Quando Vem a Noite Da Vontade De Chorar A tristeza A esperança A esperança Chuputar O coração Cansado De Viver A frustração De Esperar Mas Deus Mas Deus Não vai Deixar Que o Teu Pou Possa Sob Preciso Preciso A confiar E Esperar Deus Não se Esqueceu De Tudo Que o Dia Te Prometeu Ele Vai Cumprir O Sonho Não Acabou O Tempo Já Começou Estou Vivendo Tudo Que Ele Preparou O Sonho Não Acabou Meu Deus Real Te Reis Ará Sua Acabou Você Teu Morte Pou Fui É Preciso Esperar Tudo Aqui Senhor Te Vou Perder Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Recebe a presença de Deus nessa noite Recebe a presença de Deus nessa noite Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite dá vontade de chorar Seja renovado, meu Senhor, está aí Recebe a presença de Deus nessa noite O coração cansado de viver A frustração de gerar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa suportar Preciso aprender a confiar Faça os meus olhos e levanta a sua mão Mas Deus não se esqueceu De tudo que o diabo se prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O sonho não acabou O amor, meu Deus não vai deixar O amor, meu Deus não vai deixar Ou meu Deus não vai deixar O amor, meu Deus não vai deixar Logo lá É alegria, glória, 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 glória É alegria, glória, 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 glória Eu mesmo sei que uma luna, aquela barulha, quando o Deus fala, ele fala, quando ele tá na casa, ele vai na casa, meu irmão, só pode amarrar de novo.